O JPB1 está fazendo nesta semana uma rodada de entrevistas com candidatos ao governo do Estado da Paraíba. Foram convidados os cinco que mais pontuaram na pesquisa IPEC. A ordem de participação foi definida junto com as assessorias. O comentarista político da Rede Paraíba de Comunicação, Lerth Serqueira, participa comigo na entrevista. Lerth, bom dia. Bom dia, Danilo. O candidato vai ter 25 minutos para responder as perguntas sobre suas propostas para o Estado, questões de interesse público e vida política. O último minuto será destinado a uma mensagem do candidato ao eleitor. Hoje recebemos Pedro Cunha Lima, do PSDB. Pedro, bom dia. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. Eu vou fazer já a primeira pergunta. Pedro, você tem 34 anos. Foi deputado federal por dois mandatos. Carrega o sobrenome Cunha Lima, que é um nome forte na política aqui do Estado. E mesmo com os óbvios méritos pessoais, nunca exerceu um cargo executivo, uma função em alguma secretaria. Como o senhor quer convencer o eleitor de que teria capacidade, apesar de faltar experiência, para comandar o executivo do Estado, ser governador da Paraíba? Bom dia, Danilo. Bom dia, Laerte. Bom dia a você que nos acompanha aqui agora. E me dá essa oportunidade de me conhecer um pouco melhor pela postura que carrego até aqui, Danilo. Eu não tenho a experiência velha. Eu tenho uma experiência nova, de uma nova mentalidade, que quero colocar à disposição da Paraíba. Para questionar um modelo, perceba que nós somos a única candidatura que questiona, por exemplo, o orçamento da Assembleia Legislativa. Que para 36 deputados, tem um orçamento de 339 milhões de reais, orçamento este que é maior do que o orçamento da nossa Universidade Estadual para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Talvez por essa experiência nova, eu consiga questionar um pouco mais um modelo. Num primeiro ano, desde 2015, primeiro ano do mandato de deputado federal, eu já não aceitei ficar com auxílio moradia, um direito que o deputado tem, que para mim não deveria existir. Fiz o repasso do auxílio mudança, renunciei à aposentadoria especial do deputado, fiz um corte no nosso gabinete de mais de 5 milhões de reais. Tudo isso porque eu compreendo que esse é o recurso que está faltando na creche, que está faltando no hospital, que faz falta para valorizar o nosso policial. Então, eu quero botar à disposição um olhar de uma nova geração, que está pronta para assumir esse desafio, para trazer essa experiência nova e mudar um pouco mais aquilo que a gente enxerga hoje. Candidato, essa experiência de gestão no Executivo, para o senhor não é fundamental para assumir um cargo como governador do Estado? Ou a experiência que o senhor tem como parlamentar é suficiente? É por isso que a gente está fazendo essa questão e se faz essa questão no dia a dia, né? Será que ele tem experiência mesmo para ser governador da Paraíba? Essa é a grande questão. A experiência de gestão pública se adquire também no mandato de deputado, na convivência da administração, cumprindo essa função. E foi nessa experiência de dois mandatos de deputados que, com muito trabalho e dedicação, pude presidir a Comissão de Educação, um dos espaços mais importantes da Câmara dos Deputados. Foi nessa presidência que nós aprovamos o novo Fundeb. Temos entrega. Foi como deputado federal, segundo o ranking dos políticos, que faz um levantamento dos 513, que no ano de 2018 ficamos em primeiro lugar no Brasil, fazendo esses cortes que eu mencionei. Então, eu provei que um gabinete mais enxuto pode dar resultado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Eu queria voltar para a Assembleia Legislativa. O senhor defende corte no do décimo, no dinheiro, para a população entender, no dinheiro que é repassado do governo para a Assembleia Legislativa para pagar as contas. Faz uma comparação com o EPB. O governador é responsável pela elaboração do orçamento, mas manda para a Assembleia Legislativa, que também tem um papel fundamental. Como é que o senhor vai conseguir, mesmo elaborando o orçamento, diminuir esse do décimo, que é um dinheiro que é para a manutenção do parlamentar e do parlamento, e o parlamento não está aberto, pelo menos a preço de hoje, não está aberto, e não deve ter uma renovação tão grande para a gente ver um parlamento aberto a diminuir o orçamento do do décimo. Como é que o senhor vai fazer isso? Não já vai iniciar gerando uma crise institucional aí entre os poderes? Que a gente precisa lembrar que no dia que o senhor baixar o do do décimo da Assembleia, vão querer que baixe do TJ, e vão querer que baixe do Ministério Público. E essa cena a gente viu com o Ricardo Coutinho, que se judicializou isso durante vários anos. Esse é um debate que o senhor já quer travar no início? O primeiro passo, Laerte, para que a gente faça essa mudança necessária, tem que corrigir o que está errado. Está errado. O orçamento da Assembleia é desproporcional. Diante da realidade social que a gente vive, é muita gente sem emprego, precisando de uma oportunidade de trabalho. A questão, candidata, é como é que o senhor vai convencer o parlamento a fazer isso? É isso que eu estou buscando expor aqui agora, com argumento, mostrando que não é correto de cada três crianças na Paraíba, duas estarem fora da creche porque não tem vaga. Não é justo que no hospital do estado em Guarabira não tenha lençol, Laerte. As pessoas têm que levar o lençol de casa, têm que fazer vaquinha para comprar remédio. Não é correto que na Paraíba ainda hoje tenha pessoas carregando água em um balde na cabeça. Então está na hora da gente fazer um ajuste. O primeiro passo é colocar o dedo na ferida, expor, convencer, argumentar. Eu vou ter uma alegria imensa em conseguindo reduzir esse orçamento, de com esse dinheiro construir uma creche e colocar uma placa nessa creche, dizendo que esse dinheiro aqui estava indo para a Assembleia. E agora não, a gente está com um senso de prioridade destinando aquilo que é urgente. Na frente da Assembleia tem uma praça. Nessa praça tem gente dormindo em papelão. A gente tem que ter um abrigo, um abrigo para essas pessoas que estão em uma situação de extrema pobreza. Então eu busco, eu reconheço, a pergunta é importante porque eu reconheço que é complexo, existe uma cultura, mas as coisas mudam. Então a ideia é convencer a população para ajudar, inclusive, nesse movimento e tentar convencer os parlamentares. Convencer a população e os parlamentares e já tenho contado com deputados e com deputadas que estão embarcando nessa nova ideia, porque se a gente se juntar, e essa é a minha intenção, primeiro eu busco fazer a minha parte, aquilo que está ao meu alcance. Eu não consigo corrigir o mundo inteiro sozinho. O que é que eu consigo? Fazer aquilo que eu posso fazer. E o que eu posso fazer é ter a coragem, a atitude de expor esse tema. O senhor tem coragem, por exemplo, de baixar o do Odésimo do TJ, que é sempre um gargalo do Tribunal de Justiça da Paraíba? Olha, como deputado federal eu subi à tribuna para dizer que não era correto o juiz do Mato Grosso receber mais de 500 mil reais num mês. Como deputado federal eu subi à tribuna para dizer que não era justo ter reforma na casa do ministro do STJ. Veja que é difícil ter um político que tenha coragem de expor esses temas. Eu disse que não era correto ter auxílio creche para uma autoridade que recebe mais de 20 mil reais, enquanto as crianças mais pobres do nosso país não têm vaga de creche. Então, a minha parte eu garanto que eu vou fazer. Eu quero promover na Paraíba a mudança mais profunda possível, porque eu vejo que as pessoas estão passando por um momento muito duro. Tem que ter um governo que consiga mudar com mais profundidade esse funcionamento. Candidato, durante sua fala, em dois momentos o senhor falou do déficit das creches aqui no Estado. E foi presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, tem a educação como um dos centros de sua campanha e promete acabar com esse déficit aqui no Estado. O atual governo, inclusive, tem uma proposta, caso aconteça uma reeleição, da construção de 104 novas creches. Isso em parceria com os municípios. A ideia do senhor é seguir com esse projeto? Como seriam essas medidas para reduzir esse déficit? A rigor, eu não prometo. Eu tenho muito cuidado com aquilo que eu prometo, porque as pessoas estão muito cansadas também. Chega na eleição, aí as candidaturas vão e prometem tudo, coisas muitas vezes mirabolantes. Eu não vou conseguir resolver tudo em quatro anos. A gente tem desafios profundos e tem um percurso longo para poder chegar ao patamar social que se busca. Mas eu garanto que vamos construir, ao longo de um mandato, o maior volume de creches possível. Construir, iniciar e terminar. O atual governo promete aquilo que não fez. Não construiu nenhuma creche. Chegando perto de uma eleição, anunciou que ia construir uma quantidade de creches. Eu vejo que é fundamental, e a gente vai ter um governo... Não é uma das principais prioridades, não. A principal prioridade, no singular, será a educação. Nós faremos o governo da educação. Como eu não consigo corrigir tudo ao mesmo tempo, eu preciso ter um foco. O foco é na educação, porque eu sei que você, se tiver um filho, uma filha, quer que o seu filho, a sua filha, possa escrever uma história bonita de um projeto para colocar o seu talento na construção de algo positivo. E só se consegue isso com a educação de qualidade. Mais de 60% das nossas crianças na Paraíba não aprendem a ler e a escrever na idade certa. Candidato, vamos lá. O senhor, como governador, pode até construir creches com parceria dos municípios, mas é preciso manter, e as prefeituras é que precisam manter essas creches. Na prática, como é que o senhor vai conseguir, de fato, fazer com que essas creches funcionem, como governador, para que a gente melhore o índice da educação básica, para que aí você consiga, de fato, ter um melhoramento na educação? Porque, assim, a impressão que dá é que, não, vamos construir uma creche. E eu já vi muitas creches sendo construídas, mas a prefeitura, muitas vezes, não consegue manter essa creche de maneira eficiente e os índices caem. Como é que o senhor vai fazer intervir nisso em 223 municípios com todas as creches? Na verdade, isso eu já fiz. Foi no debate do Novo Fundeb que lutei a cada reunião. Foi um debate que durou mais de dois anos, Laerte. E a cada reunião, eu lutei para que 5% do Fundeb, do Novo Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, fosse para a educação infantil. E a gente vem crescendo o volume do repasso do governo federal para a manutenção da educação infantil. Esse é o meu maior orgulho, minha maior alegria do que eu pude entregar como deputado federal. Porque a gente conseguiu aprovar o texto com esse 5% do Novo Fundeb, que vai para a manutenção das creches. Então, esse recurso vai estar, como já está acontecendo hoje, pelo repasso federal. O que o governo precisa fazer é ajudar a construir, é ter um programa de alfabetização na idade certa, como o Ceará já tem há mais de 10 anos, distribuir material de alfabetização para todos os municípios, isso não acontece hoje. formar o professor do segundo ano, isso não acontece hoje. Formar o diretor das creches, isso não acontece hoje. Repartir o ICMS com base na alfabetização que está acontecendo nos municípios, também não acontece hoje. Premiar as escolas que estão conseguindo alfabetizar as crianças no tempo adequado, algo que também inexiste. Então, a gente tem um programa muito robusto para entregar educação, iniciar esse processo de entrega de educação com eficiência. Eu queria pontuar ainda na educação, rapidamente, para a gente, inclusive, fechar esse tema aí para outros. Mas o senhor fala em valorizar os professores no programa de governo, fala nas redes sociais. Eu já vi muito sentado aí falar em valorizar os professores, mas quando chega lá, tem o orçamento, tem as contas para pagar e não valoriza nada. Eu queria saber do senhor se o senhor já fez as contas para estar dizendo, vou valorizar os professores. E que valorização é essa? Já fiz as contas e teve um governador que valorizou os professores. Os professores, foi o governador Cássio, que no primeiro ano de um primeiro governo, em 2003, criou o plano de cargos, carreira e remuneração dos professores. De lá para cá, são quase 20 anos que esse plano não é atualizado. Então, eu vou fazer o que foi feito em 2003 e passe esse tempo todo sem uma atualização. A gente atualizará o plano de carreira e remuneração dos professores e vai ter também programa de formação continuada para que a gente consiga ter um professor em sala de aula motivado, estimulado, para levar o seu melhor aos nossos alunos. Exatamente, mudando de assunto agora, o senhor, inclusive, entre suas falas, falou sobre a questão dos privilégios, né, que são dados à classe política, ao judiciário também, assim como o senhor bem disse, de verbas, auxílios, gratificações. Mas o senhor é de uma família tradicionalmente política e querendo ou não, ao longo da vida, e de alguma forma teve essas benesses. De alguma maneira isso lhe incomoda? E o que o senhor faria de imediato, assim que assumir, para mostrar que isso não é apenas uma falácia, uma promessa de campanha? Eu farei, Danilo, o que eu já fiz. Desde o primeiro ano de um primeiro mandato. Eu não estou falando isso agora porque sou candidato a governador. Se você pesquisar lá atrás, no ano de 2015, eu já não aceitei ficar com o auxílio moradia. Essa é a minha postura, é a minha visão de mundo, é aquilo que eu enxergo que está errado, é a minha obrigação. Meu celular, quem paga a conta dele sou eu, como você que está assistindo, quem paga a conta do seu celular, você tem que trabalhar para poder, se tiver um celular, pagar a conta. Eu poderia colocar o povo brasileiro para estar pagando meu celular. Eu não acho isso certo. Eu acho que cada geração vai atualizando a maneira de enxergar o mundo. E eu busco cumprir com esse papel. Então, o que eu quero é que você analise a minha postura até aqui. Dos 513 deputados, quantos renunciaram à aposentadoria especial? Que tem direito na Câmara. Eu renunciei, fazendo minha obrigação, não estou fazendo nada do outro mundo, não. Eu renunciei o aumento da verba de gabinete, isso no primeiro mandato, Danilo. Eu faço isso porque é aquilo que eu vejo que é correto, eu quero fazer o que é correto. Eu sou um cara super privilegiado. Eu sempre tive tudo na minha vida. Nasci em condições privilegiadíssimas, sempre tive escola, cama para dormir, um prato para comer, médico na hora da doença. Então, o mínimo de minha parte, eu que já tenho tudo, é fazer o que é correto. Não é justo. Autoridades, e não só políticos, de modo geral, eu faço esse debate amplo. Eu critico o orçamento da Câmara dos Deputados, como estou criticando agora o da Assembleia. O da Câmara eu critico desde 2015. Não é correto que a Câmara tenha um orçamento de 7 bilhões. O que não é correto agora, por exemplo? O que o senhor acha que tem que ser feito logo no primeiro tempo? Não, só para concluir, Laerte. Agora, isso não resolve tudo. O governo não se resume a combater privilégios. A gente tem que ter um Estado competitivo, tem que atrair empresas, tem que reduzir imposto para poder empresas virem para cá, porque estados vizinhos hoje cobram mais impostos do que, cobram menos impostos do que a gente em várias áreas. A gente tem que atualizar a tabela do Simples, que não é atualizada desde 2006. A gente tem que ter uma saúde pública com tecnologia, digitalização, para ter uma central de regulação de leitos. Se acabar com essa história de você, quando precisa de uma cirurgia, tem que ir atrás de um deputado ou de uma deputada. Está na hora, gente. A gente já está em 2022. Vamos lá, vamos falar de saúde, então? O senhor puxou aí, eu quero para a gente ganhar tempo, o senhor falou em saúde. Hoje a gente tem uma fundação que administra, que vai administrar os hospitais do Estado. O senhor é a favor dessa fundação, vai manter essa fundação ser eleito, vai administrar os hospitais do Estado com gestão própria, ou vai adotar a OS, por exemplo, caso o senhor veja que valha a pena. Quanto ao modelo Laerte, não existe uma decisão tomada. A gente vai avaliar qual é o melhor caminho, mas mais importante do que o modelo são alguns critérios. O primeiro passo, não deixar roubar. Paraíba assiste, na sua história recente, desvios na saúde, que faz muita falta nos hospitais. A gente vai criar a delegacia da saúde. Ter toda uma estrutura, um delegado casca grossa, com equipe de fiscalização, para cada centavo da saúde passar por um processo de fiscalização. Essa delegacia não seria uma redundância, já que a gente tem controladoria geral do Estado, a gente tem tribunal de contas, ou não? O escândalo recente mostra que não é uma redundância. Quando a gente viu o escândalo recente de desvio da saúde de 134 milhões de reais, a gente já tinha toda essa estrutura. A gente precisa aumentar o rigor. Então, tem que ter uma estrutura firme para não deixar roubar. Esse é o primeiro passo. Mas não só isso. Tem que botar para funcionar o que já existe. A gente tem uma rede de hospitais que, infelizmente, não atende a população como se deve, porque falta o investimento. Tem que ajudar os hospitais municipais a cumprir uma função de descentralizar a saúde. Vou dar o exemplo do hospital em Lagoa Seca. É um hospital municipal. Mas se o governo do Estado chegar junto, der um apoio, ali pode ter uma maternidade para atender não só a Lagoa Seca, atender Matinhas, a Lagoa Nova, a Lagoa de Roça. E a gente tem que ajudar também os hospitais filantrópicos. Aqui em João Pessoa, você tem o Laureano, tem o Hospital São Vicente de Paula. O Hospital São Vicente de Paula, que atende 280 mil pessoas por ano, tem lá a maior central de hemodiálise da Paraíba, recebeu, Danilo, de repasse do governo do Estado, R$ 1,2 milhão no ano. Esse foi o valor da Feira da Granja Santana, que é a residência oficial do governador, que vai virar um parque público, justamente para a gente ter um governo austero, com uma nova mentalidade para aumentar o apoio desses hospitais filantrópicos. Saindo da saúde, partindo para o social, o senhor, como deputado, votou contra o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600. Poderia explicar o porquê desse seu posicionamento à época da votação? Eu votei a favor da criação do auxílio durante a pandemia. Eu sempre defendi a transferência de renda para as pessoas que mais precisam, que era o programa Bolsa Família. Nunca teve nenhuma posição minha contrária a essa transferência. O que eu votei contra foi ao aumento do auxílio, tão somente durante o período eleitoral. Isso eu não acho correto. Não é justo. Durante a eleição, aumenta o auxílio, janeiro chega, diminui o valor. Porque dentro dessa votação, Danilo, tem uma série de votações separadas, que é o que a gente chama de destaque, e uma delas foi para que o auxílio fosse permanente. Se você colocar uma lupa nessa votação, você vai ver que o meu voto para que o auxílio fosse permanente foi sim. tivesse sido permanente, eu estava junto. Agora, aumentar só na eleição, eu não consigo concordar. O governo do Estado tem um programa chamado Tá Na Mesa, que oferece quentinhas a um real. É um programa para matar a fome das pessoas. Eu quero saber se o senhor, se eleito, mantém esse programa, e qual é o programa que o senhor tem para auxiliar essas famílias em vulnerabilidade? Se eleito, Laerte, a gente aprimora esse programa, que teve a licitação suspensa pelo Tribunal de Contas por conter irregularidades na escolha do funcionamento dele. Isso é uma questão pontual, mas o programa em si... Não, mas pontual não precisa ser colocado. Não, tudo bem, mas o senhor mantém o programa? Eu aprimoro, é aquilo que eu coloquei. Não é normal você ter uma licitação que foi suspensa. Isso precisa ser registrado. Os programas têm que acontecer com correção. O programa já foi denunciado em várias cidades por direcionamento. aos amigos do rei que vão lá e assumem a função. Tem que ter programa de segurança alimentar? Tem. E a gente vai aprimorar o programa. Mas a gente também precisa, Laerte, ter uma postura de geração de emprego. O principal programa social para matar a fome de verdade é o emprego. Todo mundo quer ter a oportunidade de trabalhar para sustentar a sua família, para ter o que comer. Por isso a gente vai ter uma postura de reduzir carga tributária, de diminuir burocracia. A tecnologia hoje permite uma redução de burocracia gigantesca. Eu estive na zona rural de Cajazeiras conversando com o agricultor, Danilo, e ele me dizia que todo ano ele tem que sair de Cajazeiras e vir até João Pessoa para cumprir com a burocracia do governo do Estado. Hoje a gente tem ferramenta, tem tecnologia. Fazer um governo digital, fazer a casa do empreendedor para reunir toda a burocracia num só local, como aqui em João Pessoa já acontece a iniciativa do vereador Tiago Lucena, para que a gente possa ter uma postura de competitividade. Eu não admito ficar assistindo a Paraíba, ficar para trás de estados como o Pernambuco, como o Ceará, como a Bahia, que na hora de atrair empresas tem uma postura mais agressiva. A gente tem que ser competitivo para a Paraíba gerar emprego e ter esse avanço social. Eu quero falar de emprego, o senhor falou de emprego, mas o senhor votou contra, a favor da reforma trabalhista, com a promessa, e essa reforma chegou com a promessa de gerar milhões de empregos, milhares de empregos no país. Só que esse efeito não chegou. O senhor se arrepende de ter votado por essa reforma, a favor dessa reforma trabalhista, que hoje especialistas dizem que não cumpriu o seu papel. Eu faço a pergunta para quem está nos assistindo agora, qual foi o direito que você perdeu? Porque durante esse debate, na política tem muito disso, se constroem narrativas. É contra o trabalhador, está tirando o direito do trabalhador, para ficar um com a cara de bonzinho e o outro com a cara de vilão. As coisas não são simples assim. A gente só consegue gerar emprego com a economia girando. Eu nunca disse que a reforma trabalhista, se alguns analistas tiveram essa posição, eu respeito. Mas na minha posição, eu vi uma reforma que precisava acontecer e que não tirou o direito. 13º está garantido, férias está garantido, apesar de ser um assunto que já ficou um pouco mais para trás. Eu sou candidato a governador para lidar com os desafios do hoje, da Paraíba. Melhorar a segurança pública, melhorar a educação, saúde. Mas nesse tema, ninguém perdeu nenhum direito. A gente atualizou as normas para poder ter um avanço no funcionamento daquilo que a sociedade espera. Eu vou continuar falando de economia, perguntar sobre renúncia fiscal, sobre incentivos que o senhor fala o tempo inteiro. Para muitos também, essas renúncias, esses incentivos podem gerar prejuízos para o Estado na arrecadação. E isso acaba prejudicando os cofres para a aplicação em programas do governo. Qual é o modelo de desenvolvimento que o senhor defende? Tem pessoas que acreditam no arrocho fiscal. Aumentar a carga tributária, empurrar a faca cada vez mais no empreendedor. para tirar o máximo do que ele pode dar. Ocorre que essa postura limita a nossa capacidade de ter empreendimentos instalados aqui. A gente asfixia tanto quem empreende que ele se inviabiliza. Então, eu quero trocar o arrocho fiscal por um arrojo fiscal. Como já aconteceu em outros momentos. No governo Cássio, em São Bento, se abaixou a alíquota de produção de redes de 17% para 1%. E a partir dali, se viabilizou um ambiente, um universo de geração de emprego, de produtividade, um espaço econômico que acontece e aumentou a arrecadação. Reduziu a alíquota e aumentou a arrecadação. Para além disso, se a gente vai fazer um enxugamento na máquina administrativa, para o Estado ser mais leve, mais focado, a gente vai conseguir aliviar quem empreende para que ele possa fluir. O que o empreendedor quer, Danilo, é que o governo do Estado saia da frente, pare de atrapalhar, para que eu possa tocar um projeto. O empreendedor tem uma vocação por competir. O que ele precisa? De condições. O que não é admissível é que a Paraíba cobre mais imposto do que Estados vizinhos. Geração de energia solar, que é uma bola da vez. Uma vocação paraibana. Só dois Estados no Nordeste cobram o imposto do sol. Um deles é a Paraíba. Minas Gerais não cobra o imposto. Na hora do empreendedor fazer um investimento, ele vai vir para a Paraíba ou vai para Minas Gerais? É claro que ele vai para Minas. E eu detesto ver a Paraíba perdendo para outros estados. Então, a gente vai ter um espírito de fazer a Paraíba competitiva. Analisar toda a carga tributária do Nordeste e do Brasil e buscar, pelo menos, igualar. Quando não, fazer um pouco menor. Porque quando eu faço um pouco menor, o empreendedor que estava indo para outros estados passam a vir para a Paraíba gerando emprego. Vamos dar rapidamente porque o tempo está se esgotando. O marco legal do saneamento prevê a universalização do saneamento até 2033. Trazendo para a realidade da Paraíba são 170 municípios que não contam com esgotamento sanitário. Como o senhor pretende fazer com que esse modelo de gestão funcione e que os municípios passem a ter esse serviço? Privatizar a Cajepa seria uma saída? O senhor pode emendar nas considerações cidades. Ter recurso privado, para mim, é fundamental. Eu fiz um levantamento de quanto a gente precisa para poder atingir essa meta. E o valor é de 11,6 bilhões de reais. O orçamento do governo do Estado é de um pouco mais de 15 bilhões. Se eu preciso de 11 só para fazer saneamento, é claro que eu preciso de recurso privado. Isso não quer dizer que necessariamente a gente vai privatizar a Cajepa. mas eu não fujo de nenhuma alternativa desde que a gente entregue com eficiência o saneamento para as pessoas que precisam. O que eu não admito é que em 2022, século XXI, a gente tenha metade de uma população sem acesso a água, sem coleta de esgoto, sem tratamento. Então, a gente vai buscar investimento privado e a gente vai questionar, sim, o resultado e o funcionamento de uma empresa que precisa dar resultado. Eu respeito funcionários da Cajepa que se dedicam, que fazem o seu trabalho, mas eu também vejo que na Cajepa tem superclarios. E a gente tem que questionar isso, tem que expor para poder perguntar se é para ser assim ou não. Então, essa será uma prioridade do nosso governo, o novo modelo de saneamento. 55 minutos para considerações finais. Agradecer por esse espaço e nessa palavra final, pedir a você que me dê uma oportunidade de conhecer um pouco mais a minha postura até aqui, as nossas ideias, aquilo que a gente pretende entregar a Paraíba quando eu peço o seu voto no 45, é para entregar a partir do ano que vem o meu melhor, tudo o que eu puder fazer. Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu tenho consciência que dá para fazer melhor, com mais dinamismo, com uma visão nova, com um novo ritmo administrativo, fazendo as mudanças necessárias, cuidando melhor da educação, fortalecendo e valorizando o nosso policial, fazendo uma saúde com eficiência, enfim, temos muitos desafios pela frente. eu quero entregar a Paraíba o meu melhor para que a gente possa se desenvolver como pode e merece. Fernando, muito obrigado. Eu que agradeço. O entrevistado de amanhã será a Nilvan Ferreira, do PL. E a seguir, a gente fala do caso da mãe que foi presa depois de pressionar um ovo quente nas mãos da filha de 5 anos. E em Campina, uma mulher foi detida suspeita de atender de forma irregular crianças com espectro autista na cidade. Até já. E aí